E aí seguidores, tudo bem com vocês? Espero que sim, bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. O fogo continua pegando no Ilha Recope, só isso mesmo, teve treta, teve fogo na ilha. Se você é novo aqui, que é o de paraquedas, peço que se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu joinha e compartilhe esse vídeo para fortalecer o nosso canal. Uma discussão entre Nádia Pessoa e Mirela Santos, uma das gêmeas, lacração foi destaque em uma dinâmica realizada na Ilha Recope. Os participantes do reality show teve que apontar quem estava afundando no jogo. Nádia afirmou que Mirela mostrava fraqueza em seu comentário. Você não está representando as mulheres pernambucanas. Cadê a sua força? Você precisa de uma outra mulher para ser forte. Mirela se irritou com a afirmação da concorrente e se levantou para dar sequência à discussão. Eu comecei a chorar de raiva, nem lembro quais foram as coisas que falei, comentou. Durante a discussão, Mirela destacou que Nádia era insuportável, chata, cínica e sonsa. E pediu para que a participante faça o seu jogo sem apontar as suas fraquezas. Uma discussão entre Pyong e Dinei também chamou atenção durante a atividade. O ex-jogador de futebol acusou o hipnólogo de ter defendido o corpo mole como líder em sua equipe quando quis prejudicar outros participantes. Se fosse uma estratégia para atirar o seu da reta, eu entenderia. Eu me responsabilizo por todas as atitudes de quem está na minha equipe. Sempre busco orientar a falta de estratégia. Gera falta de competência. Você foi do meu time e perdeu porque não teve instrução. Você foi para o exílio porque não soube jogar. Ao final da dinâmica, Pyong Lee e Mirela Santos, os participantes mais apontados na dinâmica, participaram de uma prova especial e garantiram prêmios em dinheiro. É isso mesmo que você escutou. Pyong Lee e Mirela Santos garantiram prêmios em dinheiro por serem os mais votados e os mais detonados do reality show. Então, o que você achou desta treta toda? Quem vai ganhar este reality show? Será que Pyong Lee vai sair ganhando no reality show ou Mirela Santos? Apesar do que o programa já foi gravado, mas ainda não sabemos quem foi o campeão do reality show. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. E a fazenda está vindo aí, viu gente? Fique ligadinho, clique nesse card e veja alguns nomes cotados para o reality show rural A Fazenda 13. Valeu e até a próxima.